A RCT continua aqui na Espoair com o secretário Possebon agora, que é da integração, né? É assim que se diz, secretário? Exatamente. Nós realizamos essa integração institucional, quer dizer, essa ponte entre a Prefeitura e o Quinto Colmar e entre a base. E este evento, sem dúvida alguma, é o maior evento que acontece em Canoza, uma vez que sempre é em torno de 40, 50 mil pessoas. Lamentavelmente, hoje, nós não temos aqui a grande atração da festa, que é a Esquadrilha da Fumaça, em função do mau tempo. Mas temos um público bastante grande, né? E a nossa Prefeitura participou ativamente. A gente tem uma parceria muito grande aqui com a base. O Coronel Navarro, que é um grande amigo nosso, ele solicitou o nosso apoio e a gente veio trazer o apoio material e estamos aqui prestigiando, né? O nosso prefeito de Aro Jorge também está chegando. Antes de vir aqui à festa, ele foi fazer uma vistoria no Rio dos Sinos para ver a que ponto se encontra aquelas pessoas que estão residindo na margem do rio. Ele está muito preocupado porque as águas estão subindo e pode afetar os moradores da prainha. Então, eu quero, assim, dizer que para Canoas é um evento muito importante, porque movimenta toda a sociedade. A gente vê que é uma festa da família, a gente vê que os pais trazem os seus filhos para conhecer os aviões. Então, é muito bom que nós podemos sediar um evento desse porte em Canoas. Bom, secretário, é importante que desde quase que lá da BR até a base aérea, o senhor já colocou funcionários da prefeitura, estão recebendo os motoristas, os carros, recebendo inclusive uma lixeirinha ali, é tipo uma lixeirinha com os folders da prefeitura, o que eles podem encontrar, o que eles não podem encontrar. Isso é importante porque o cidadão, ele se sente reconhecido, né? Exato. O prefeito Jair Jorge fez do governo exatamente no sentido que a gente possa, que todos possam participar, não largando o lixo no chão, sendo bem acolhido, sendo bem orientado, tendo segurança para estacionar o seu carro. Porque nós temos hoje toda a guarda, toda a guarda de trânsito está dando segurança aos carros que estão estacionados. A gente está procurando orientar as pessoas que não são de Canoas, que cheguem até aqui a festa de uma maneira segura e que possam se divertir, que possam conhecer aqui a intimidade da base sem ter nenhum problema. O jornal da RCT passa em toda a região metropolitana e hoje é o dia da criança. Então, queira ou não queira, foi um alento acontecer a Expoera em Canoas, mesmo com todos os problemas de chuva, crianças aí com casas alagadas, enfim, de uma forma ou de outra, um esforço de todo mundo para que essa festa acontecesse. Exatamente. E a gente aproveita também para dar um abraço a todas as crianças. Canoas talvez é o município da região metropolitana que tem o maior número de crianças. E a gente, infelizmente ou felizmente, nós estamos à margem de dois rios, Rio Gravataí e Rio dos Sinos. E com o excesso de chuvas, então provocou algumas inundações. Mas Canoas está bem preparada. Até esse momento, nós não retiramos ninguém ainda. O prefeito está preocupado que talvez no final da tarde tenha que retirar algumas famílias. Mas se isso ocorrer, vai ser feito com a maior tranquilidade. A nossa defesa civil está trabalhando já há vários dias com uma missão preventiva para evitar que ocorra algum acidente. Secretário bem acompanhado, o professor Flávio Fialho junto com ele. Agora, Porto Alegre está ressentindo aí daquela enchente de 1941. Já chegou o histórico lá. Nesse momento, o nível de um rio volta 2,86 metros para as águas transbordarem. É inacreditável. Eu nasci em 1943. Então, eu sempre ouvi os meus avós, o meu pai falar na famosa enchente de 1941. Porque eles moravam aqui no passe da areia. Então, eles contam que era água por tudo que era lado. Agora, hoje, quando eu vi a foto de um jornal da capital, eu vi a água beirando o patamar do porto. Eu fiquei assim, assustado. É inacreditável que tenha descido tanta água. Mas eu espero que Deus nos ajude, que a chuva pare por aí. Para que nós não tenhamos uma enchente. Talvez poderão causar até uma catástrofe na capital. Porque invadindo o centro de Porto Alegre ali, realmente cria. E o nosso estado atravessa uma série crise financeira. Então, nós não podemos suportar esse sofrimento de ver muitas famílias sendo atingidas pela cheia. Então, eu acho que nós vamos aguardar os acontecimentos. Mas espero que as autoridades também tomem as medidas cautelares para evitar que alguma vítima fatal ocorra com essas chuvas. O secretário, para encerrar, telefone, endereço, as pessoas que de uma forma ou de outra, a região metropolitana, queiram entrar em contato com a Prefeitura de Canoas. Até para fazer uma atividade, onde o senhor tem experiência nessa área também. O senhor e o professor Flávio. Perfeito. Olha, nós vamos deixar aqui o telefone. É um telefone vinculado ao aglamento do prefeito, que é o 3476-4847. É um telefone que funciona praticamente 24 horas por dia. É onde nós lá estamos para atender todas as pessoas que procuram. E a gente fazer os devidos encaminhamentos. Então, a gente agradece essa oportunidade que nós temos de nos dirigir a todo o grande público na nossa região metropolitana. Porque aqui, Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Porto Alegre, é uma cidade só. É uma grande cidade, uma região que temos os mesmos problemas. Então, por isso que a nossa Prefeitura, e graças a Deus, nós vivemos, o nosso governo vive um bom momento. Nós tivemos agora, recentemente, o nosso prefeito foi o prefeito mais bem avaliado do Estado. Com mais de 77% de aprovação da população. Quer dizer, isso é um dado que nos deixa muito envaidecidos. Então, por isso que a gente agradece esse apoio da nossa gente e do nosso povo. Obrigado. Nós estamos felizes em estar entrevistando o secretário, que é quase que de relações institucionais, né? É isso, da Prefeitura de Canoas. A TV Canoas também está fazendo dois anos e foi convidada pelo Comar para estar aqui hoje na base, para que a gente pudesse fazer uma transmissão direta o dia inteiro aqui da base, registrando tudo aquilo que acontece. É. E eu fico muito orgulhoso. E aproveito para deixar um abraço para a TV Canoas. E dizer assim que eu sou hoje, no governo Jairo Jorge, talvez um dos mais, ou o mais antigo. Porque eu iniciei na política, que foi com o ex-prefeito Lagranha. E em 1963, eu estava já, em 1968, eu fui vereador e acompanhei vários prefeitos. Então, graças a Deus, o prefeito Jairo Jorge me deu a sua oportunidade de poder acompanhar o seu governo. E por isso, estou muito feliz. Então, um abraço à equipe da TV Canoas, que está aqui prestigiando. E sendo prestigiada também com um convite pela base, reconhecendo o trabalho que vocês realizam na nossa região. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado.